Que porra de gol foi esse que você fez, bicho? Cara, sou um cara que eu já falei algumas vezes, estou vivendo um momento muito especial aqui no Vitória, né? Então, e a confiança, cara. A confiança não é qualquer jogador que arrisca um chute daquele, né? Ainda mais do ângulo que foi. E Deus me abençoou para que eu pudesse acertar um belo chute e fazer e coroar com chave de ouro um belo gol. Sabe o que é mais incrível? Na estreia do Vitória, na Série B, você faz um golaço parecido. Cortou para a canhota, guardou lá na gaveta. E hoje, no último jogo do Vitória aqui para coroar contra o Sport, você acaba fazendo um golaço também. Porra, isso é demais para você e parabéns demais, cara. Obrigado. Abri com chave de ouro de canhota, fechei com chave de ouro de direita. Então, sou um cara que vive um momento especial demais na minha carreira, né? E estou feliz, cara. Vamos, medalha campeão! Vamos!